Salve, salve, rapaziada! Tranquilidade aí no bagulho, hein? Ah, moleque, onde o pai tá? Aí, lá no fundo, lá, ó, Rafinha e o B lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no botãozinho vermelho aí, bonitão. E vamos carimbar o dedão no like, porque hoje aí, ó, já já você vai ver aí como é que vai ficar a parada. O vídeo tá sensacional! Tamo junto! Mas, rapaziada, o bagulho é o seguinte. Antes de mais nada, vou explicar pra vocês que... Não faça isso. É, primeira coisa, não faça isso, isso é idiotice, tremenda. O Rafa é perito em bombas. Vamos aí pra isso, né, Rafinha? Isso aí. Isso daí, cara, não fala mais nada, tá ligado? Eu ia utilizar... Eu ia utilizar isso aqui pra comemorar o aniversário da minha querida vovó. Mas o Rafa me fez vir pra Cabo Frio pra gravar e tal, e aconteceu que não deu pra comemorar. Então, em homenagem à minha querida vovózinha, dona Edmeia. Felicidades, a senhora, é um nome bem diferente aí, bem exótico, né, velho? Edmeia. Mas é isso daí. Vamos fazer um teste primeiro, que eu gosto mais dessa, velho. Essa aqui é boa. Então, rapaziada, nós vamos explodir pipa hoje aí no bagulho, hein, mano? Nesse clima praiano, né, rapaziada? Aí, ó. O Rafinha já... O Rafinha trabalhou com isso aí há anos. Ele sabe o que tá fazendo. Né, Rafinha? Você vai contratar a gente pra fazer festa de final de ano? Fazemos, é, a gente faz... Pipo técnico, né, pirotécnico. Se vocês quiserem aí contratar o Rafinha pra fazer um show pipo técnico, é isso que você ouviu, pipo técnico. Tá indo, ó. Vamos ensinar pra vocês como é que faz de jeito fácil, mole. Sensacional. Sensacional. Boa, Rafinha. Ó, e outra coisa, hein. Rapaziada, vou ter que utilizar uma coisa que não faça isso em casa. É a bomba e fumar também, velho. É, rapaziada, tô cagado aqui, velho. Olha o tamanho. Meu Deus do céu. Pode ir, Rafinha. Peraí, peraí. Nossa, velho. Ah, fica de olho aí, viado. Folha. Tu viu? Passou um pumbo aqui, velho. Que dificuldade, hein. Olha, velho. Caramba, viado. gola! Toma no coco, moleque! Olha o pessoal lá olhando, olha o pessoal lá! Eu brqua, ó, os quatro quarteirões, gente! Vagabundo, que porrada, hein, Rafinha? velho ai rapaziada ai ó olha o estrago nossa não vem nem vareta essas bombas bomba de capsulinho o Rafinha tá impressionado impressionado nossa vamos que vamos tem outra faz o cabinejo azulzinho ali agora vai ser de plástico será que vai dar o efeito ai ó mais uma ai lá quer botar na frente não 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 atrás é melhor olha agora vai agora é a rainha hein moleque ó Rafinha já tá no posto dele pai tá aqui hein moleque nossa velho pera ai fico cagado na hora de acender essa porra foi 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 senhora na que no coco aqui velho olha olha baguletou doido haha nossa velho olha lá moleque aí ó filhão que é isso hein chefe não tá lá não vi de fumaça ainda não rapaziada é nesse clima explosivo o cheiro que tá olha o cheiro mano que nós vamos ficando por aqui se você quiser mais vídeo desse daí mano manda para nós ainda sugestão embaixo na descrição estou no botão do like aí rapaziada valeu e tamo junto é moleque explosivo em explosivo velho o pessoal deve ter ficado nem cocada em espantando o pessoal lá do futebol velho viu que ela deu um clarão mano não sei se possível clarear clarear daqui a pouco vai subir um laser ou ficou bonito hein podia botar um laser na próxima